A Freguesia de Acarepaguá O 368 E aí atravesso a serra, chego até a Candelária Eu solto no ponto final E de lá eu vou andando até as barcas Para chegar aqui na Aralibóia E aí eu venho andando aqui até o ambulatório Eu tinha tentado fazer o acompanhamento no Rio Por causa de protocolos e transferências e etc Eu não consegui fazer E aqui eu cheguei Eles fizeram uma ficha de acompanhamento Perguntas etc Para saber sobre mim Para saber de como eu já estava fazendo Se eu fazia o uso de tratamento hormonal ou não E assim eu já estava começando a ser assistida E eu já estava podendo usufruir dos benefícios do espaço De uma maneira muito mais simples e dinâmica Vou marcar a primeira consulta Já já Mas já acho um lugar muito acolhedor Eu vim buscar tratamento hormonal Para me mudar minha aparência física Ter mais oportunidade no mercado de trabalho E aqui eu tenho todo esse acesso à saúde Eu vim buscar assistência também Ajuda, conhecimento técnico, médico Para poder fazer a minha transição de uma maneira mais segura O ambulatório é produto do movimento social Ele tem toda essa mobilidade Todo esse movimento Todo esse processo Que se dá a partir da linha de ação Do movimento social Movimento social, organização da sociedade civil E sociedade civil E isso começa no grupo de trabalho Mas o que antecede o grupo de trabalho É o grito da comunidade Que é o movimento social Que majoritariamente é a pele desse processo E daí é um movimento social Composto por pessoas que se identificam E são comunidade trans E daí nós começamos esse grupo de estudo Que é um GT Começamos e foi muito fomentado A partir de 2018 Com as organizações e instâncias Da Universidade Federal Fluminense A UF Com os professores Alguns pesquisadores E ele foi aumentando O ano de 2019 Foi um ano muito comemorado Foi um ano de muita mobilidade Produzimos muitas capacitações Muitos encontros Muitas mesas O meu atendimento aqui Primeiro é o atendimento de acolhimento Que é da chegada das pessoas aqui Tudo bem que elas passam pela recepção Elas fazem lá toda uma parte mais burocrática De preenchimento de nome, endereço, telefone, documento E quando elas chegam pra mim Eu faço o acolhimento Como que você chegou aqui O que que te traz aqui Quais são as expectativas Em relação ao acompanhamento Ao tratamento a ser feito aqui no ambulatório Eu gosto muito de colher As histórias de vida dessas pessoas Porque são histórias assim Com riquíssimas E cheias de detalhes Que ajudam a compor um pouco Dessa historiografia E dessas pessoas Uma outra coisa que eu gosto muito De perguntar nos meus atendimentos É a questão do nome Como que essas pessoas chegaram aos nomes delas Tem uma história linda aqui Aqui do ambulatório Ele é um homem trans De 23 anos de idade E aí ele trocou o nome Fez todo o processo de retificação dos documentos E aí eu perguntei pra ele Fala pra mim como que você chegou ao seu nome hoje De onde ele vem Aí ele falou pra mim Esse processo de transição Ele me trouxe nova vida E é como se eu estivesse nascendo novamente Então eu achei importante Que a minha mãe escolhesse o meu nome De renascimento E aí o meu nome é fulano de tal hoje Porque a minha mãe escolheu o meu nome Então assim Eu acho essa história fantástica E tem algo muito interessante Que essa população Chega muito pouco na atenção básica Nós temos homens trans Que estão Ou nunca foram de oncologista Ou estão há uma década Uma década e meia Sem procurar Essa especialidade Por questão da produção de estigma Do preconceito E do próprio receio Que se tem De chegar nesse profissional E não ser atendido Da forma que se espera Com respeito Com essa promoção de saúde Mas temos uma população Que evadiu da escola Que não concluiu Ensino Fundamental 2 Que muito mal chegou No ensino médio E que muito pouco Conseguiu ascender intelectualmente Entrando nas universidades Esse ambulatório em Miterói E recebem também pessoas De São Gonçalo Recebem às vezes pessoas De Maricá E outros lugares Porque por causa Dessa questão da facilidade De acesso As pessoas se atraem mais Por esse lugar Para conseguirem Terem um respaldo E infelizmente Aqui tem poucas pessoas Trabalhando Então acho que Isso é uma questão A se pensar A nível aqui Do município de Miterói De se ter mais auxílio Mais olhar Para esse lugar Aqui Que faz um trabalho Tão maravilhoso Tão lindo Para que os funcionários Consigam ter mais apoio Para que se tenha Mais funcionários Para se ter ainda mais apoio Para tornar esse lugar Ainda mais acessível Masculino 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 Mulher travesti Porque eu venho do Maranhão Lá a minha família biológica É um pouco Ter um pensar Um pouco diferente Teve Um tempo que eu fui morar Eu morava com a minha tia Desde bem pequeno Só que depois Eu fui morar Um tempo com o meu pai Só que Quando eu fui me descobrindo Essa pessoa que eu sou É transexual Ele não aceitou Falou que isso Não tinha como eu ser A pessoa que ele Que ele fez Se não fosse Para me ser uma menina Eu não teria que morar Mais com ele Fui no Maranhão No final de 2018 Então eu tive a possibilidade De conhecer o Wesley Eu não o conhecia Por ser parente De terceiro grau E ainda ele tinha um desejo Ele ainda era uma menina Então a família Se recusava completamente Em reconhecê-lo Como um menino Ele tinha um desejo Muito grande Porém ele era menor de idade Então com isso A gente fez o convite De trazer ele para cá Por aqui ter mais oportunidades Mais recursos também Mais estrutura De poder oferecer O que ele precisava Aqui no ambulatório Eu posso falar Em primeiro plano Em questões ligadas Ao processo depressivo São pessoas que Mesmo com o empoderamento Que elas têm Que eu falei anteriormente Elas passam por um processo depressivo Porque é bastante doloroso Todo esse processo Por mais que a pessoa Queira A pessoa Ela Ela entra no estágio De depressão Até que as coisas Possam começar a acontecer Não acontece da noite Para o dia Então isso daí Existe um caminhar Um inter Dentro dessa questão Que faz com que Essas pessoas Caiam num processo depressivo Eu percebo Eu percebo também Que Algumas pessoas Apresentam Um quadro De ideação suicida Então isso Está dentro Dos aspectos Da saúde mental Pouquíssimas pessoas Aqui possuem Quadros De comorbidade Psiquiátrica Como por exemplo A questão da psicose Da esquizofrenia Mas existem Alguns casos E são casos Bastante pontuais Que a gente precisa Inclusive De dar um contorno melhor Para isso No âmbito da psicologia Dentro do ambulatório Alguns casos De automutilação Também Que a gente vê Como um processo De aplacar Essa dor Que é gerada Por todo o processo Da transexualização E isso tudo Motivado Por esses estigmas Que as pessoas vivem Por essas dificuldades Que as pessoas vivem No transitar Os seus corpos Pela sociedade Que gera Esse quadro depressivo Essa ideação suicida Essas questões Mais voltadas mesmo Para a questão Da saúde mental A maioria Vem buscando Fazer uma hormonização Pessoas que já Assumiram uma identidade Transgênera Mas que ou Fazem Ou desejam Começar a fazer Hormonização E aí que a assistência Endocrinológica Médica É muito importante Para fazer corretamente Essa hormonização O grande desafio É lidar com a pressa Das pessoas Porque elas chegam Muitas querem Um resultado imediato Como se fosse A varinha mágica Que transforma Ali de um dia Para o outro Isso não existe É como Eu sempre digo É como uma puberdade Você não Dormiu criança Acordou adulto No dia seguinte Você foi se transformando Aos poucos O hormônio Precisa de um tempo Para agir Nem é bom Que você faça Um choque Ali de um dia Para o outro Nem todo mundo Entende No primeiro instante Essa questão Mas A gente vai explicando E com o tempo As pessoas veem Que é consistente O resultado Mas é preciso Paciência Pensar em longo prazo Eu acho que foi Um ato Revolucionário Mais uma vez Da Fundação Municipal De Saúde De Niterói Apoiando E implantando Nós já estamos Comemorando A implantação Desse ambulatório Inclusive Tendo a oportunidade De divulgá-lo Para o país De participar Do evento Do Conazems Como um dos Premiados O que nos dá Um tremendo orgulho Porque isso É uma demonstração De que o SUS É de todos O SUS É da população Brasileira Não importa Gênero Não importa Qualquer opção Sexual Enfim Eu acho que é Um trabalho Que mostra A importância Do SUS Como um sistema Único de saúde Um sistema Do povo brasileiro Generoso Um projeto Que atende A toda a nossa população Nós criamos o vínculo Evitamos a receita de bolo Para criar esse vínculo Para criar a proximidade E para salvar vidas também Porque são corpos Que chegam muito violentados E aí a gente Tenta avançar Nesse atendimento Nessa atenção Emancipatória Não estou falando De uma atenção Compensatória Estou falando De uma atenção Emancipatória Porque o projeto Do Sistema Único de Saúde Deve funcionar De uma forma Emancipatória De uma forma Que produza Não só apenas Saúde Mas cidadania E aí a gente Trabalha a partir Do conceito ampliado De saúde Que é produzir Inclusive cidadania E aí a gente Tenta reduzir Esse impacto Essa burocratização Do atendimento E a gente faz valer Faz acontecer Contempla a subjetividade A especificidade Do outro Porque do outro Essa vivência Não é nossa Eles que são a pele Desse processo Eles que sofrem Isso no front De cada dia Então é uma população Que não tem Praticamente nada Que é negado A sua existência Então a luta Da gente É contra a tutela E a regulação Dos corpos Isso é um grande Diferencial Do ambulatório Do organs Docoins 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 Legenda Adriana Zanotto